Cara, eu tô gravando esse vídeo aqui pra falar um negócio que tem que ser dito, vai desagradar muita gente, tá? Mas é o seguinte, cara, cristão, especialmente católico, socialista, é um quadrado redondo. E eu vou explicar por quê. Existe uma heresia antiga dentro da discussão da igreja, que eu já cheguei a citar algumas vezes, e vou falar de novo, tá? Que é a doutrina da gnose, certo? Como eu já tinha falado no outro vídeo, as características do gnosticismo é, primeiro, o objeto específico do conhecimento gnóstico, que aí é um sentido de conhecimento oculto, tá? Que ele surgiu por influências do helenismo, que seria o multiculturalismo na época de Alexandre. Inclusive o Aristóteles, que era mentor dele, era contrário. E aí, essas influências de doutrinas orientais, tudo mais, e de outras culturas, característica do período do helenismo, tiveram uma influência muito forte e fizeram essa certa noção de conhecimento oculto, revelado apenas a alguns conhecidos. Dentro do cristianismo mesmo, normal, existe sim essa visão de que nós estamos aqui só de passagem nesse mundo, e que a nossa pátria é o paraíso, de fato, né? Só que a diferença do gnóstico é, essencialmente, de que Deus já predeterminou os escolhidos a serem salvos, tá? E o Wegel, ele caracteriza as doutrinas gnósticas ateístas, especialmente pelo elemento da imanentização da escatologia, imanentização da escatologia, que nada mais é que buscar o paraíso da terra, buscar o fim da história na imanência, tá? E isso tem uma relação direta com a teoria da história do Marx, quer ele tenha abandonado ou não na época do Capital. Essa é a verdade, certo? E o Marx, querendo ou não, na investigação dele, usando indevidamente a antinomia aristotélica de essência e aparência, ele basicamente estava dizendo que ele estava adquirindo um conhecimento oculto das leis da história, com base na observação da economia de mercado, na investigação da economia de mercado, tá certo? Então, tem essa relação com a gnose, né? Porque esse conhecimento está diretamente ligado com a concretização dos planos dele de desenvolver as classes produtivas, as classes, não, as forças produtivas, e mover a roda da história, certo? Dentro da teoria dele, que ele é um profeta, basicamente, ah, não, mas ele fala de socialismo científico, não sei o quê, mas ele tem todas as características de um cara que está profetizando o final da história, certo? Aí pode fazer um twister mental, falar que não, a história até agora foi pré-história, e só vai ser história de verdade quando chegar no comunismo final, não sei o quê, mas, ah bem, na verdade, ele está profetizando o final, o final econômico para qual o mundo tende, certo? Então, em relação à gnose, o objeto específico do conhecimento gnóstico clássico é Deus, então eles poderiam ver Deus, poderiam conhecer Deus em sua completude, e as coisas peritórias referentes à salvação do homem, então eles já se salvariam por conta própria e não por graça divina, que já é algo que vai no contramão do catolicismo. E aqui, né, seria a salvação na imanência, mas também por conta própria, né, também através dessa revelação, mas uma revelação imanente. O texto basilar explica de forma sintética que a gnose diz respeito a quem éramos, o que nos tornamos, blá blá blá, é, onde estávamos e fomos arremessados, onde desejamos ir, onde fomos resgatados, o que é o nascimento, o que é o renascimento. Na experiência do gnóstico, a tristeza e a angústia emergem como fundamentais, revelam o impacto com o negativo e a consequente tomada de consciência de uma radical cisão entre o bem e o mal, e isso tem no marxismo. O bem são as classes que, são as classes exploradas, no caso aqui há o proletariado, certo? Que são as classes que vão revolucionar as relações de produção, certo? E vão acabar com esse mal da exploração da classe burguesa, certo? Que tem que ser destruída, que tem que ser, se ficar no caminho ela vai ser obliterada, e que não há salvação para essa classe, né? E aí, essa superação do sistema econômico, ela vem da tomada de consciência de classe do proletário. Não tem como dizer que não existe paralelo entre o gnosticismo e o marxismo, tá? Assim, não estou dizendo que é uma relação de identidade, né? Como diria o nosso amigo do Filosofia Vermelha, que é baseado em uma indução por analogia, mas a influência do gnóstico é clara. Revelando outro sim nossa verdadeira identidade, que consiste em pertencer ao bem originário. Alguns diriam até que se aplica ao Hegel, como por exemplo o Hegel. Eu não tenho conhecimento não, nem o Hegel, para dizer isso. Se o homem sofre o mal, isso quer dizer que ele pertence ao bem. Portanto, o homem provém de outro mundo, e aí ele deve voltar. Nesse caso, não seria, no sentido cristão, seria também neste mesmo mundo. Não seria voltar a outro mundo. Mas, por exemplo, a gente está voltando ao comunismo. Só que antes era um comunismo primitivo, e agora um comunismo avançado. Este mundo é nosso exílio, e o outro mundo é nossa pátria. Num dos mais significativos documentos se lê, quem conheceu o mundo encontrou um cadáver, e o mundo não é digno de quem encontrou um cadáver. O gnóstico deve tomar consciência de si, e conhecido a si mesmo, por meio de si poderá regressar à pátria originária, ou seja, sem a graça de Deus. E nesse caso seria a forma de produção originária. Este retorno exerce a função essencial salvador do Cristo, mas aí entra numa incongruência dentro do gnóstico. Os gnósticos dividem os homens em três categorias. E aqui entra o que Mises chama de polilogismo. Que é o quê? Cada categoria possui uma lógica que lhe é própria. Pneumáticos, nos quais predomina o espírito, pneuma. Psíquicos, nos quais predomina a alma, se quer. Ilhos, no qual predomina a matéria, ilé. Tanto que o ilhemorfismo, matéria, a forma do Aristóteles, é baseado nesses radicais. Estes são destinados à morte, ou seja, os ilhos, os primeiros à salvação. Ah, mas o marxismo é materialista ontológico. Tá, mas você pode fazer um paralelo, por exemplo, em que, por exemplo, os acumuladores insensíveis, eles estão destinados à morte, porque eles são contra-revolucionários, essas pessoas que estão no meio do caminho. Os primeiros à salvação, que seriam os que, no qual predomina o espírito, ou você pode dizer, nos quais estão alinhados com as forças materiais produtivas. Ao passo que os segundos, que seriam aqueles que predomina a alma, teriam possibilidade de salvação se seguirem as indicações dos primeiros. No caso, por exemplo, do marx, que era um burguês, ele reconheceu as leis da história, daí ele foi revelado, então ele poderia ser salvo, porque ele estaria do lado das forças materiais produtivas. Estaria na posse da Gnose, como diz aqui, ou seja, os eleitos que estão na posse da Gnose. Este mundo que é mau não foi feito por Deus, mas por um demiurgo mau, que ele fala que no Antigo Testamento, Deus pontivista era um demiurgo maligno, enfim, aí Jesus só teria um sofrimento aparente, isso daqui não tem realmente muito paralelo. Posso estar errado, pode ter algum paralelo que eu deixei passar também, mas, enfim, esse mundo é mau, por mais que essas salvas, ordem é má, porque ela faz as pessoas explorarem as outras, através da mais-valia, que, de novo, é baseada em uma teoria de valor econômico que não se sustenta. Então, seria talvez esse o paralelo. O sistema Gnóstico se complica, sobretudo, quando tenta explicar a derivação de toda a realidade inteligível na unidade primordial, mediante a série de Elnis, tal, tal, tal. Aqui está falando das complicações teóricas internas. O pensamento Gnóstico se complica mais ainda pela intervenção de narrativas mitológicas e fantásticas. A doutrina Gnóstica se apresenta como doutrina secreta, assim como a revelação do conhecimento oculto da forma de produção capitalista. E é dirigida, sobretudo, a segmentos cultos e refinados. Olha só que paralelo. Portanto, possui caráter aristocrático e antítese com o autêntico espírito do evangelho, que era para todo mundo. Enfim, essa é a principal questão. Tem outras coisas. Até o Gabas aqui, meu amigo, que é de esquerda, já reagiu. Depois eu falo com ele. Eu até levantei aqui no Instagram. Imanentização da escatologia, que é buscar o paraíso na Terra, como diria o Weggelin, e outras características herdadas da heresia gnóstica. Polilogismo, como expliquei. Conhecimento oculto da realidade, como expliquei. E a Clássica e Descolhidos, também, como foi explicado. A redução da dimensão humana, apenas as relações econômicas de trabalho, isso é importante. Porque aí caracteriza o marxismo como uma filosofia de crise. Porque você ignora a complexidade multifacetada da realidade dos entes que nela estão inseridos, que é o que o Mário fala na filosofia da crise. E você reduz a um único aspecto, eliminando o aspecto antinômico e os outros aspectos demais. E aí ele cria a... Eu não lembro em que livro ele faz isso. Não sei se é uma filosofia concreta, qual que é. Mas ele cria a Deca Dialética para mostrar as 12 chaves antinômicas do ser, do ente concreto da realidade. Eu ainda não tenho muito conhecimento aprofundado disso, tá? Mas é uma forma de você não cair em filosofias de crise. Não defende a caridade, mas apenas a espoliação legal. Ou seja, caridade com o dinheiro dos outros, né? Caridade com os recursos dos outros, né? Não pressupõe a autonomia da vontade, portanto não é virtuosa. E aí a Teologia da Libertação faz um puta twister mental para tentar conciliar isso. Assim como os gnósticos, perfeitamente igual aos gnósticos, eles tentam torcer o Evangelho aos fins dele. Mas o fim último do Evangelho é justamente a salvação da alma humana. E não trazer o paraíso na Terra, reconstruir o paraíso perdido na Terra, né? Então é por isso, cara. São por esses vários motivos. Ai, mas o liberalismo também é. A maneira que a igreja concebe liberalismo, só vocês olharem lá, é antiliberalismo conservador e os liberalismos, que eu falo sobre isso. Existe uma cisão interna no liberalismo, que existe uma tentativa de integrar forçadamente o que é o liberalismo, com base em uma corrente do liberalismo, ser teoricamente baseada na outra. Só que a compreensão diferente dos termos que fundamentam, que é o que eu estava falando, por exemplo, da liberdade, baseada na capacidade racional de tomada de decisão do indivíduo humano, da pessoa humana, isso, de certa forma, foi compreendido, a noção de razão era diferente. Assim como a noção de liberdade também pode ser diferente, porque existe liberdade positiva e negativa. Eu acho que eu não escrevi um texto sobre isso ainda. Acho que eu tenho até no Telegram sobre isso daqui. Quer ver? Inclusive, o Gabas, ele é meu amigo, eu não vou falar o sobrenome dele, vocês não vão descobrir quem ele é, mas eu vou até pegar aqui o que ele vai falar e eu vou pegar de gancho. Deixa eu só ver se eu acho aqui o que eu estava falando dos gnósticos. Criton, Platão. Criton é um bom diálogo, viu? Leiam Criton do Platão. Leiam Platão, cara. Leiam Platão, assim, em geral. Estrada de Ferro, liberalismo clássico. Aqui, direito positivo. Sua efetivação depende das ações afirmativas e da violação. Sua violação ocorre através da negação a agir. Exemplo, direito à educação, porque precisa de recursos de terceiros, direito à saúde também, direito à moradia, se for algo que também deva ser financiado e não um direito negativo de propriedade. Direito negativo. Sua efetivação depende da negação de ações que violem seus termos. Ou seja, você não pode fazer aquilo. E sua negação depende de ações violadoras. Ou seja, sua violação depende dessas ações positivas, afirmativas. Exemplo, direito negativo à vida. Ou seja, não podem ter, matar. Direito à propriedade privada, que é o direito ao uso exclusivo. O nome já disse, exclusivo dos recursos escassos. Ou seja, só você tem o direito ao uso daqueles recursos escassos, porque as alocações daqueles recursos são mutuamente excludentes. Exemplo, ilimitados. Liberdade negativa definida como autonomia da vontade ou da tomada de decisão, sem ter a vontade subjugada. Subjugada. Ao contrário da concepção de liberdade como a capacidade de fazer tudo. Primeiro tipo de direito, entre aspas, imperativo, pois obriga uma ação através de um comando. E o segundo seria defensivo também, mas de qualquer forma é imperativo porque é uma norma. Só que ele nega uma ação que o ataca. Liberalismo, libertarianismo prudoniano, anarquismo antigo. Ah, tá, porque tem uma confusão entre os termos. Liberalismo clássico, liberalismo americano moderno e social-democracia. Enfim, esquerda, revolucionários, rótulo impreciso. Direita, conservadores, rótulo impreciso. E aí tem a preferência pelas categorias do Thomas Sowell. Enfim, é isso. Deixa eu ver o que o Gabas falou. Ah, ainda bem. Ah, é porque meu amigo é ateu. Mas o... Enfim, tá suave. Enfim, guys. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de dar like, bababá, etc. E nos vemos aí no próximo vídeo. Eu gravei esse vídeo um pouco polêmico porque a gente tem que colocar os pingos nos is, cara. A gente não pode confundir uma coisa com a outra por indução, por analogia, chegar e falar. Ah, não. Porque o evangelho prega caridade. Então a gente tem que fazer o Estado roubar o dinheiro dos outros para fazer caridade com o dinheiro dos outros. Não é isso. Não é... Não faz sentido. Você tem que realmente dobrar o evangelho interpretativamente, igual um protestante, para conseguir encaixar isso daí dentro da compatibilidade com o socialismo. E, no fim das contas, você vai estar cometendo um baita de um espantalho. Uma baita de uma desonestidade. Uma baita de uma heresia. Tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Fui.